Mas eu quero chamar o Mikael, que conhece muito, olha só o Mikael, parece daquele desenho do Toy Story, bonitinho. Ele entra no personagem, esse Mikael, o Mikael que entende tudo da fazenda, e o Woody, olha só, o Mikael que entende tudo da fazenda, agora fala aí, se você já tem informações do que vem pela frente, Mikael. Ô, Keltrin, tenho muita informação pra você, estamos aqui no clima, minha colega Juliane Guerreiro também está no clima, está com uma trança bem country aqui, ela veio direto de Ipiraberaba, nesse clima da fazenda. A gente vai até mostrar essa trança dela, que ela está o dia inteiro querendo mostrar essa trança, tá? Então a gente mostra essa trança pra você, a nossa amiga, olha essa trança linda, mostra o rosto pessoal, mostra aqui. Isso, essa menina aqui é de ouro, essas matérias que você lê no portal, é ela que faz. E como a gente está falando da fazenda, ela vem nesse clima aqui. E a gente, claro, vai trazer a informação pra você. Vou pedir pra produção? Produção, vamos colocar a foto desse suposto elenco, que também, essa informação, já que eu falei da Juliane, está no ND+. O primeiro nome é o seguinte, Victor Hugo. Quem que é o Victor Hugo? Provavelmente você não sabe, mas eu vou te contar. Ele é o namorado da Stephanie, que participou da fazenda do ano passado. Ela foi até o final, deu toda uma polêmica, porque ela meio que traiu o cara lá dentro da fazenda. Deu um meu, deu um banzé isso aí. Aí o que aconteceu? Acabou o relacionamento lá no meio da fazenda, ele terminou com ela. Ela só foi descobrir quando saiu. Também temos Débora Albuquerque, a Débora ficou muito famosa no Power Couple do ano passado. Ela fez muito barraco, essa aí entregou, tá? Ela já tem uma equipe de fãs ali, que são os Fênix. Então ela tem muitos fãs, ela também tem tudo pra entrar na fazenda desse ano. Tem o Tomás Costa. O Tomás Costa, ele fez algumas novelas infantis e também participou do Willian Record do ano passado. Ele participou do Willian Record do ano passado, também ficou famoso. Também tem uma pessoa com um nome bem exótico, que é o Trim, Ruivinha de Marte. Ruivinha de Marte, ela também é muito famosa nas redes sociais, ela bomba aí na rede. Ano passado, ela já estava sendo cotada pra fazenda desse ano e esse ano está sendo cotada novamente. Novamente, a gente tem Pétala Barreiros, que é uma digital influencer, também muito famosa. Temos ainda a Babi Muniz, que é uma das últimas paniquetes que ainda não entraram na fazenda, que a fazenda geralmente tem aquelas cotas, né? Cada ano entra um tipo de personagem diferente, sempre tem uma paniquete. Esse ano, aparentemente, vai a Babi Muniz, que parece que é a última e que sobrou, tem que entrar, né? E aí tem outros personagens aí também. Tem a Natália Deudado, que também ficou muito famosa em um outro reality show. Ela falou, ela fez muito barraco, fez muito barraco. E tem tudo pra... E agora, esse nome que eu vou falar pra você é o grande nome, tá? Que está sendo cogitado, que é a Deulane Bezerra. Ela já vem sendo cogitada faz um bom tempo. Ela é muito famosa, está sempre envolta ali em polêmicas. Ela, inclusive, a equipe da Record já entrevistou algumas vezes. Ela é amiga do Luiz Bate. Ela tem uns contatos ali bem fortes dentro da Record. Então, são esses os nomes que estão sendo cogitados. Viquel, assim, deixa eu te contar uma coisa. A Fazenda começa dia 13, né? Eu vou estar de férias. Será que eu vou estar de férias mesmo ou será que eu vou pra outro lugar? Hein? O que você acha? Já estou com a mala pronta aqui. Dia 13. Não estarei aqui. Não estarei em Joinville. Onde será que eu estou? Ó. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau pra você, tá? Viquel, já está famoso aqui em Joinville, né? Vai que o pessoal da Fazenda pegou essa informação. Vai que ele é um nome e está escondendo pra gente. Tem que ficar acompanhando aqui o Ver Mais pra descobrir. Obrigada, Mikael. Até uma próxima. Cuida bem dessa mala, hein? Que ela é valiosa.